Meu Brasil O resto passa a vontade Este salário da fome Sufoca a humanidade Este planeta que gira Quem vai plantando mentira Não pode colher verdade Novas vezes novo governo Mas tudo é a mesma paçoca Trabalhador é a cana Que segue pra engenhoca No anzol dos poderosos Nunca vai faltar minhoca O aposentado dança Conforme o jeito que toca E nessa luta tão feia A anela do pobre é cheia Quando revenda pipoca Existe uma verdade Que agora tem que ser dita Em promessas que melhora Quase ninguém acredita Uma chuva de vergonha A nossa terra necessita Oh meu Deus tenha piedade Porque a coisa aqui tá frita A sua gente cansada De tanto levar bancada Por justiça agora grita Quem traiu minha confiança Confesso que tenho mágoa Quarenta por cento é leite Sessenta por cento é água Sessenta por cento é bailёcha E aí Ano Existe